Fala galera, beleza? Estamos aqui na Valvazona mais uma vez, mais um projeto que a gente inventou no carro e agora a gente vai começar a desmontar, vou tirar o motor dela primeiro e acompanha aí pra vocês verem passo a passo o serviço que a gente vai fazer na Valvazona dessa vez. Aí ó, quem acompanha o canal sabe que a Valvazona usa motor original, o BF161 e vai para um novo dono e aqui vai entrar aí um novo motor. Então eu vou mostrar como é que é o cofre dela hoje, vamos ver como é que vai ficar esse cofre depois com o novo projeto. Então é isso, começa aí a nova etapa aí da Valvazona, BF161. Isso aí, motor fora. Aí o bichão é pesado o bicho, hein? O motorzão tá fora, sem caput, tivemos que pôr os pneuzinhos pequenos murchos aqui pra dar a altura da girafa. Mais uma etapa aqui, tirei ali todos os pedaços velhos, ó, escapamento, os canos de combustível ali, parte de combustível antiga, né? Agora, capa seca da Adap Brasil que já tá fixada, em cima são duas roscas na peça, aqui é passante. Então garfo, moringa, redentor, coifa, tudo novo. Capa seca própria pro Vortec aí com a Adap Brasil. A única coisa aqui, ó, que é essa capa seca, o furo original é aqui, ó. Essa capa seca da Brasil, ela serve em dois modelos de câmbio, né? Então a gente teve que fazer um furo aqui na orelha do câmbio, só, né? E os furos que eu tinha feito antes no câmbio, pra colocar aquele motor do Willys, né, aqui, eu coloquei um parafuso sem cabeça, com cola, pra tampar. Então tampei aqueles furos todos, e agora tá assim. Bom, aí galera, aqui, ó, a bomba vai ficar aqui no chassi, já tô acertando aqui, ó, já arrumei um suportinho que deu certinho nela, ó, suporte de bobina, depois eu vou arrumar uma câmera mais bonitinha, o pedaço que eu tinha, mas, ó. Aí eu vou soldar dois parafusos no chassi pra fixar ela aqui, vai ficar aqui, o chicote já vai vir junto contigo. Essa boca aqui, como é mais grossa, eu vou ter que mudar a boca do tanque aqui, vou esgotar a gasolina e pôr uma boca maior ali. E aqui, onde tá o respiro, eu vou pôr o retorno, o retorno aqui com o T lá em cima, pra ele respirar. Então ele vai voltar o combustível por ali. E, ó, já comecei a fazer a nova fixação do cano de freio. Aqui tem um flexível, né, pra balançar conforme a carroceria movimenta, né, então aqui tem um flexível. Agora os caninhos estão fixados, depois eu vou fixar o chicote. E por hoje é só. O Garupa também vai ter que fazer umas correções aqui, ó, que apareceu umas novidades, ó. Uma trinca aqui, uma trinca ali, tem uma trinquinha bem pequenininha já formando. Então o Garupa vai... Vai vir aí pra dar um talento aí pra nós nessas partes de solda. E aí logo, logo, a gente vai tá enfiando o motorzão no lugar, vai ter que fazer também mudar o suporte de coxinha. Eu ainda não sei o escapamento, eu tô meio preocupado com o escapamento, que eu acho que o escapamento original do Vortec vai passar bem aqui, ó. Se passar aqui vai ficar bem apertadinho. E aí eu não vou poder jogar mais o meu escapamento igual era lá na lateral lá do paralama, porque senão vai dar muita volta aqui. Não sei ainda, né, vamos ver, quem sabe. Fala aí, pai, o trabalho que deu pra gente tirar o motor do caminhão. Essa merece um churrasco de novo, hein. Esse merece, hein. Aí, Luciano. Não dá ver de peito não, pra desanimar o cara não. Não? Olha isso. Que merda que a gente comprou, velho. Olha. Parece que explodiu um avião no ar e caiu o motor no chão. Ó, que filé. Motor do Luciano e o meu motor. E eu tenho uns probleminha aqui. Desgastezinho. E aquela água ali, ó, saiu de dentro do cilindro. Vamos ver se isso é um mau sinal. Vamos fazer um teste com a máquina de fumaça. Outro defeito do meu aqui, ó. O bloco tá quebrado, onde vai a partida. Vou tentar colocar uma partida com uma capa seca que vai na vovó aqui. Tem uma opção de pôr ali, ó. Tem a opção de pôr a partida da C10. A gente vai tentar pôr a partida da C10. Aí, Duluth, na minha embreagem. A embreagem tá só pó. A embreagem tá gasta. Só que o dele tá... Que rolamento que é esse aí? É um rolamento grandão, velho. Já vi se não tem. Não tem, já olhei. Vamos começar a desmontar o... Bom, galera. Demos um adianto aqui. Isso aí, ó. O motor já tá dentro do cofre. Ainda tá sem embreagem, sem nada. Mas olha os problemas que apareceram. Suporte de bateria não dá. O V ali, ó. Pega no suporte de bateria. O hidrováculo também vou ter que deslocar pra lá. A bateria vou ter que deslocar pra cá. E detalhe, né. Esse motor ele é mais curto ali, ó. A tampa de válvula pegou na carroceria. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que soltar o conjunto reduzida com o câmbio e tudo. E puxar tudo pra frente. Pra acomodar o motor aqui dentro. Esse foi só o primeiro B.O. que a gente encontrou, né. O motor tá no lugar, mas tá sem nada ainda. Tá sem embreagem, sem nada ainda. E é isso aí, ó. Olha o coxinha original onde era. O outro vai ter que ficar lá atrás. Vou ter que fazer um monte de mudança ainda. Vamos lá. Aí, ó. Já tamo... Já tamo, não. Olha o responsável aí pela arte aí. Aqui, ó. Henrique. Já tá marcando aqui as posições do chicote. Já achou praticamente tudo. Responsável técnico aqui pela parte eletrônica e elétrica. Do chicote da vovó. Olha o Fê. Vamos mostrar lá, Fê, o trampo lá. Mostrou lá. Mostrou lá. E aí, galera. Tamo aqui. Aqui tamo com... Os planejamentos aqui, ó. Aí, Luciano, as coisas que você inventa pra nós, ó. Boa, Luciano. Ó. Fez o garoto pra trabalhar no sábado, mano. Um pezinho lá no jeito. Morre. E entra aqui, ó. Olha o ar-condicionado, ó. Ar-condicionado e ar-quente no Jeep, né. Não dá ideia pra louco, não. Pelo amor de Deus. Ó, se fosse o Rony, ele ia querer, eu tenho certeza. Aí, ó. O Henrique tá de buiana aqui. Esse aqui é o do Luciano. Esse aqui é o do mofado. É, tá até mofado, velho. Tá até mofado, velho. Tá até mofado. Aí, o da vovó. O da vovó já tá aqui o coração no lugar. Já, já o garupa vai entrar lá embaixo pra começar a fazer os coxinhos. Aí, galera. Eu não filmei ontem a gente colocando aqui, porque, meu, foi uma pauleira aqui ontem pra colocar esse motor no lugar, mas vou dar uma resumida, tá. Motor encaixou. A gente teve que fazer uns ajustezinhos ali dentro da capa seca da DAP Brasil. O volante deu uma pegadinha ali. Vai ter que dar um ajustezinho, mas é coisa à toa. O motor de partida, eu não usei o do Vortec. Eu usei o motor de partida do Opala, traseira do Opala Delco, com o focinho da C10. Aqui, provavelmente, eu vou usar a ventoinha elétrica. Eu vou levar esse radiador pra mudar essas bocas. Vou colocar um reservatório de expansão. Eu tive que soltar aqui tudo. O hidrováculo, que a gente vai ter que deslocar o hidrováculo e a pedaleira, porque não cabe. A bateria, provavelmente, eu vou ter que mudar o suporte também. Colocar ela assim, em vez de colocar ela atravessada. Lá embaixo, o coletor de escape tá passando muito perto da barra de direção. Então, eu vou ter que ou refazer aquele coletor, ou eu vou ter que cortar e mandar virar a boca dele. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer, mas eu não vou mexer nessa coluna de novo, porque eu acabei de acertar a coluna com o banco. Escapamento, eu vou ter que refazer. E aqui embaixo, olha lá, sobrou trabalho pro Wilson, de novo. O Wilson tinha feito pra gente, tinha feito os cardãs, bonitinho, quando eu coloquei o 260F. Mas o que aconteceu? Pro motor não pegar na lata, eu tive que jogar esse conjunto todo pra frente, de novo. Tive que jogar o câmbio com reduzida, travessa e tudo pra frente. Vou ter que mudar aqui a embreagem, de novo. Vou ter que refazer aqui, ó, sistema de embreagem, vou ter que refazer. Vou ter que refurar aqui pra pôr a travessa. Nós vamos ter que refazer os dois cardãs, o traseiro vai ter que aumentar. E o dianteiro vai ter que diminuir. Ainda bem que eu não tinha finalizado aqui as alavancas de marcha, né? As alavancas ali, os furos ainda estão abertos, eu não tinha finalizado. Menos mal, é menos um retrabalho, né? E aí, ó, o motorzão tá aí. Agora o garupa vai fazer pra nós os coxins. O Henrique já, vamos mostrar aqui o chicote aqui. A gente pegou os dois chicotes, o chicote tava tudo detonado. O Henrique pegou o nosso esquema elétrico aí, doutor Iê. Bichinho manja de injeção, hein? Aí, ó, deixou já todas as saídas, chicote tá ligado? Esse chicote nós vamos refazer, tá, galera? Não vai ser esse chicote que eu vou usar nos carros. Vamos fazer dois chicotes novos. A gente vai usar pra funcionar o carro, né? Funcionar os dois motores. O meu nós vamos funcionar já no lugar. E o do Luciano nós vamos funcionar fora. Do Luciano nós vamos tentar funcionar aqui no chão mesmo. Aqui, ó. Os caras já tão arrancando os pedaços que não vai usar. Nossa, mãe. Lindo isso, hein? Ó. Parece que nasceu pra ele. Capa seca. Fala aí, garupa. Qual que é a receita aí? Chevette. Do Luciano vai entrar o chevette aqui atrás. Plug and play, velho. Por enquanto, hein? Essa capa seca é do quê? Essa capa seca aqui é do opala. Opala, chevette. Aí, ó. Opala, chevette, quatro ou cinco marchas. Então, ela dá certinho aqui. Olha a diferença que teremos que fazer quando ela encaixar. Na hora que ela estiver aqui pregadinha no lugar. Como o volante, o volante é bem grande, vou ter que trabalhar um pouquinho essa área aqui pra que ele não ficar rostrando. É, o meu aconteceu isso. Bom. Aí, colocar o meu tripé fica quietinho. Aí sim. Combustível. ignição, partida, módulo, chicote, mecânico, eletricista. Vamos ver se vai. Vou deixar a camerinha aqui filmando aqui. Liga a bomba de ruído, vai ver. Tá direto. Tá ligado. Vai. Não, não vir aqui aqui pra ver com ele. Não vir aqui. Vai. Pode ligar? Não. Vai. 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 Liga a bomba. Desliga a bomba na minha. Cara, de primeira, velho. Eu só encostei aqui. Primeira, velho. Conta o orco, velho. É, como dizem. Fazendo o país que eu não dá. Eu assustei agora. Não é, porque ele não tinha ligado. Ele virou depois que eu liguei a bomba. Não é, porque ele não tinha ligado. Vamos entrar nesse águas. Não é. E o nosso relé de bomba de combustível é o Zaru, vai lá o relé de bomba, assando aí. Ligado, vai, ligado. Ligado, vai, ligado. Ligado, vai, ligado. Parou, 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 parou. Nossa, cortou a mangueira. Que brilhante. A mangueira que cortou ali, esse combustível, tá vazando. Senhor, peraí. Peraí, senhor, dá. Dá uma vira aqui. Vou começar a gravar, você me avisa, hein, cara, pra minha mulher não... Ó, já tá gravando, já. Acredita isso aí, né? Aí, ó. O Luciano veio aqui dar uma olhadinha como é que ia ficar, se o motor ia funcionar, porque senão ele ia dormir de novo. Mais uma noidinha, Sônia. É. Olha lá, ó. Conseguimos ressuscitar a partida, vamos ver se não vai patinar o impulsor. E aí, agora é a hora da verdade, hein. Vamos lá. Não, se ela funcionar, já deixa aí, cara. Nem tira mais. Só negocia o valor e deixa aí. Ó. Esse avança? Também é avança, hein. Não, BC, não. O bicho verde. O meu não bebeu assim, não. Nem deu partida. Nem pegou, já... Foi aqui, tava cheio, pô. BC, tem que fazer o suspense. Oh, my God, precisamos funcionar esse Jeep. O Luciano tá precisando do carro pra ir pra Amazônia, lá. Temos o prazo de uma semana. Temos o prazo de uma semana pra terminar a caminhonete e terminar o motor e o carro não vai, não pega. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Vou filmar, porque toda vez que a gente mexe num carro, tem algum tipo de comida. Hoje teve o almoço e agora o Luciano tá fazendo a média aqui, ó. Lá tá bem pros amigos, né, cara? Lá tá arrumando meu motor. Principalmente o meu motor, meus caras. Aí, ó. O garupa já comeu 16 pãozinhos, velho. Ô, louco, meu. 17. 17? Nossa, você é louco. Vamos comer, então. Vamos ver se aquele motor pega, porque tá difícil, viu? O que o meu foi fácil, o do Luciano tá batendo na gente. Tá querendo valorizar o passe dele. É. Já, já nós volta, hein. Ah, felicidade, ó. É só apertar? Aperte a senhora. Já deu um... Isso aí é uma partida. Dá pra fazer start-stop depois do dia? Isso aí é uma partida, peraí. Ô, Luciano. Oi. Você vai me deixar envergonhado aqui, Tião. Já tá... Já. Já vai dormir na sala. Já foi o suficiente, já foi, Tião. Pô, só tá... Só tá aquela. Se ele ligar... Não, pode ligar, sim. Amém. Vai, liga a bomba, Henrique. Quantas pessoas precisam pra funcionar o motor Vortech? Peraí, peraí, peraí. Sobrou do motor Vortech. Pensorizado. Tá, não vazou. Vai. 5. 4. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 18. 14. O detonação também ligou, né? Não, não deu. Ligou assim. Ligou? Tá ligado. O meu funcionou bem certo. Eu vou tirar desse também. Ah, vai ligar de novo? De ar, tá ligado? E ele tá dando uma... É, não tá... É, o... Não tá com entrada de setão com entrada. Também, tá aqui, ó. Tampado. Vem tampado. Eu tenho o barco também. Tampado. Ele tá. Dá uma vela pra pôr? Só depois de sete dias. Segurei nele. Tampado. 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 Eita Tá bonito, hein Tá bonito, tá bonito, Zagui Nossa, velho, valeu Eu vou embora